Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que tenham tido excelentes férias junto aos seus familiares e, principalmente, que tenham muita saúde. Eu estou muito feliz de estar retornando, mesmo achando que as férias passaram assim muito rápido. O que vocês acharam? Não viajei, mas assim mesmo, parece que minhas férias foram rápidas demais. Mas, enfim, temos que retornar e... Que esse retorno, então, seja de muita paz e tranquilidade, não é mesmo? Então, eu estou muito feliz porque temos a perspectiva de retorno às aulas presenciais em setembro. Como que vai ser? Que dia que começa? A quantidade de alunos? Tudo isso não sabemos ainda, tá? Não temos ainda essas informações, mas, com certeza, isso dá um certo ânimo em sabermos que vamos retornar. Agora, o fato é que não nos livramos do vírus ainda, ele continua firme e forte, fazendo muitas vítimas. E a nós cabe continuarmos nos protegendo, a nós e aos nossos familiares. Ah, mas na minha família, os adultos já vacinaram. Mas isso não significa imunidade de 100%. Vocês sabem disso? Vocês estão ouvindo sempre as notícias? Que mesmo vacinados, temos que nos proteger, porque ela não protege 100%. Temos margens ainda que podemos nos infectar ou reinfectar. Então, muito cuidado, tá? E, certamente, esse retorno será dentro das normas exigidas pelo Ministério da Saúde, né? Então, vamos ter que aguardar, mas nos dá um ânimo. E vocês também estão animados? Então, hoje, dia 2 de agosto de 2021, eu coloquei algumas frases aqui para lembrar de alguns tópicos importantes. Por exemplo, é dada a largada em mais uma rotina de estudos. Eu sei que é difícil, nós sabemos, não é mesmo? Mas temos que retornar. Eu espero, de coração, que nessa reta, vocês se empenhem com muita, muita dedicação para podermos, nessa hora de retorno à escola, estarmos um pouco mais fortalecidos em questão de conteúdo e aprendizado. Aí, sim, podemos partir das dificuldades e irmos sanando no decorrer do resto do ano. Ok? Então, temos que aprender que a melhor forma de evoluir e ganhar oportunidades é através do estudo. Ah, professora, mas eu sou novinha e tenho tempo. Hum, você está fazendo alicerce do seu aprendizado, tá? Sem ele, lá na frente, você pode ter dificuldades, justamente porque deixou alguns aspectos anteriores que não foram sanados, tá? Então, vamos, foco, muito foco, ok? Porque a primeira coisa que lembramos do mês de agosto é o folclore, não é? Lembram? Tantas lendas, mitos, histórias, parlendas. Enfim, mês de agosto. Sempre se trabalha na escola com projetos do folclore. No final, nós terminávamos com aquele lanche maravilhoso, lembram? Então, quem sabe ano que vem podemos retomar, não é? E quando a gente fala em folclore, a gente lembra de cultura. Se uma cultura só, se um povo tem uma cultura bem diversificada, por exemplo, os africanos, imagina juntando a cultura dos índios, dos africanos e dos europeus. Lembram que foram eles que iniciaram o povo brasileiro? E cada um com a sua cultura, com a sua diversidade. Aí depois vieram os imigrantes, outros povos, enfim, foi juntando a cultura de tantos povos. E deu nesse final aí, que é essa diversidade cultural. Essas culturas se fundiram numa só e se transformou no folclore brasileiro. Essa primeira semana, não teremos atividades impressas na escola, para poder pegar na escola. Então, nós vamos trabalhar só atividades dos livros didáticos, tá? E nós vamos iniciar, então, com um conto africano, tá? Que ele está no nosso livro de português, tá? No nosso livro de português, Aprender Juntos, do quarto ano, na página 106 e 107. Tem um conto africano chamado Carne de Língua. Carne de Língua? Que será que esse conto vai nos relatar? Ele é um conto muito interessante, vocês vão ler, vocês vão gostar. Eu acredito que ninguém tenha lido. A não ser que alguém goste muito de leitura e tenha passado já no livro, fazendo as leituras, né? Mas é um conto bem interessante, um conto africano. Carne de Língua. Aí ele nos traz uma reflexão bem interessante. Tá? Antes de qualquer coisa, o que vocês acham? Será que o poder e o dinheiro é o que realmente trazem o bem-estar e a felicidade das pessoas? Será que quem não tem dinheiro não é feliz? É uma reflexão. Com esse conto, poderemos refletir sobre essa questão. Antes de você iniciar a leitura da página 106, na página 105 tem uma gravura que vocês podem estar analisando e tentando entender. O que aquela gravura está nos passando? Na verdade, é uma pintura que está retratando uma avó, acho que seus netinhos, não sei. Vocês olhem lá na página 105. Aí sim, depois dessa reflexão da pintura, vocês vão para a leitura da páginas 106 e 107 do conto. Então, lê uma vez, duas, quantas vezes forem necessárias para a sua compreensão. Eu sei que todo mundo estava meio desacostumado com as tarefas do dia a dia, né? Tarefa de aula todo dia, mas temos que retomar. Então, vamos começar com paciência, com persistência. Ok? Após a leitura, vocês terão atividades da página 108, a questão 1, 2, 3 e 4. Daí, a questão 4 tem letra A e letra B. Então, faz com atenção. Certo? Como eu falei anteriormente, no decorrer das nossas aulas, estaremos retomando as características de cada gênero textual. Dos contas, lendas, parlendas, quadrinhas. Aí, estaremos retomando, porque todo ano estudamos folclore. Mas, sempre tem alguma coisa interessante, não tem? Eu gosto muito de buscar contos e lendas e histórias de outros países. Porque, aqui no Brasil, também, a gente fala muito sobre Sassi Pererê, a cuca, a mula sem cabeça, lobisomem, não é mesmo? Mas, são vários os tópicos que temos de leituras sobre folclore desse mundo. Não é mesmo? Ok? Então, faça tudo com muita atenção, com muito carinho. E, amanhã, nos encontraremos novamente. Ok? Fique com Deus. Um abraço.